Música Aí que eu morava na Bahia, da onde a gente morava, era uma terra, meu pai tinha uma terra muito longe, era um dia inteiro, a gente caminhava a pé. O papai chegava nesse local, quando a gente plantava milho e feijão. A gente plantava abóbora, de tudo a gente plantava. Aí no sábado a gente fazia a compra e descia nesse lugar que era longe, a gente falava que era um cerrado, a gente plantava milho e feijão, levava macadurinha em cima do lombo, do burrico, a gente ia andando de manhã até o dia inteiro para chegar nesse local. Aí a gente tinha um rancho, rancho de rancho lá. A roça a gente carpia, a gente morava lá, ficava uma semana, depois a gente retornava para lá. E o meu pai fazia, não tinha a cama assim, e ficava assim, dois troncos e pegava um negócio pau assim e forrava com palha de coqueiro. Palha de coqueiro, as camas. Aí a gente colocava um cobertor para cima, fazer maquiagem, essa é a nossa cama. A gente era feliz, a gente trabalhava. Quando a gente retornava para casa, a gente atravessava um rio. Nessa época, o rio chovia, o rio enchia. E o meu pai, como é que ele fazia? A gente era pequena, ficava assim, uns 12 anos, né? Aí o que meu pai fazia? Marrava, a gente agarrava no pesco dele, igual um conguru, e ele nadava. Nadava, levava um e outro, deixava do outro lado do rio. E tornava a voltar, tornava a pegar outro. E marrava a nossa roupa na cabeça dele para não molhar, né? Para enxergar. Mas é uma história de luta que venceu. Nós vencemos, graças a Deus, a gente passaram por mais uma história, uma batalha que a gente venceu. Eu, em 66, 66, eu trabalhei no consenso italiano, trabalhava e morava lá, né? Meu sonho é um dia eu comprar, juntar um dinheirinho para comprar a casa, né? Então, aí eu, esse senhor italiano, que eu casava, eu morava e trabalhava lá, e falava assim, ó, dáriba, e chamava dáriba. Então, é melhor você ir juntando um dinheirinho para abrir uma conta na poupança, né? E eu, ele foi comigo, naquela época, eu tinha uns 23 anos, ele me levou lá na caixa em Pinheiros, ele foi comigo, e abriu, mas com o meu dinheiro, né? Eu ia todo mês, quando tinha meses que sobrava, os outros meses que sobrava, eu ia põe a balão um pouquinho. Então, um dia, se Deus quiser, eu vou ter a minha casa. Então, eu comprei um carnê, que esse carnê, a vez, quando você não ganha, não era surteada uma casa própria, que você sempre tinha meu sonho. Aí você ganhava, tirava o dinheiro, no fim do... Quando terminava de pagar o carnê, tirava a mercadoria, quer dizer, você nunca perdia. Aí, para frente, mas o meu sonho mesmo é ter a minha casa própria, entende? Foi a primeira economia que eu fiz, nessa poupança, que eu ajuntei, que eu comprei quase 30 anos, quase 40 anos atrás, que eu comprei já a casa, já a casa antiga. Isso mesmo é que eu posso escrever. Era um puxadinho ali, um puxadinho lá, sabe? Aqui tinha a sala, a garagem, depois, para cá, era uma salona grande, e subia, assim, a cozinha, e lá em cima tinha a lavanderia, sabe? É... Acho que quando eles fizeram, fizeram puxadinho. Fez um, aí fazia o outro. Eu cheguei do serviço, aí, como eu chego tarde, fui tomar banho. Era mais ou menos 9 horas. E, assim, em cima da minha cama tinha uma rachadura. E quando eu fui tomar banho, deu aquele extravagente! E foi aquele cenário, aquela fumaça. E isso demorou bastante tempo para cair a ficha. Gente, acho que foi a nossa senhora aparecida que me tocou, e eu lá para o banheiro para tomar banho. Então, tinha caído em cima de mim, que foi mesmo em cima da minha cama. Aí, depois que desabou, que caiu o teto, aí que a gente mais já se apressou, foi lá com o arquiteto, que já tinha falado com ele antes, né? Aí foi o meu filho, Marcelo, não sei aonde ele trabalhava, que já sabia alguma coisa do... do Paulo, né? Aí que a gente foi lá no escritório dele, a gente falou com ele, né? Ele pegou o serviço para fazer. Nossa, eu senti segura. Eu senti com a sensação segura, assim, bom, essa não vai cair. Não tirou aquela... Você vai dormir? Você vai dormir tranquilo, não está com medo de se o vento vir, tirar o telhado, o teto cair, sabe? Eu senti assim, segura. Nossa, não tem como nem falar. Que eu consegui. Que eu consegui, aquele sonho de entrar para a minha casa, sem ficar pensando assim, não, amanhã o dia vai subir. Mas tem que mudar. Eu me sinto feliz. Agora eu me sinto como se fosse um palácio. Eu te amo. Eu te amo.